Uma só flor É um reino de promessas por saber Assim falava, assim se lamentava Um homem solitário, triste e bom Que um só gesto de afeto desejava Para dar à sua vida um outro tom I was just telling you that Wim Wenders wrote a book Which was called Stories Only Existing Stories Where he wrote about his experience of writing stories for his script That he always finds stories when he was writing on stories My documentary Siberian Floating Hospital I find it very easy Just listen one news from TV reports About new navigation of this Siberian Floating Hospital I mean it's usual story around us You can find it everywhere In metro station when people talk with each other about something Or small article in small newspaper or magazine About something regular, about simple person But suddenly you feel something that it can be a story I think we live inside of the stories Uma só flor, uma flor delicada Um frágil e pequeno mal pequeno Se nos fordado pela mulher amada É um reino de promesas por saber Assim falava, assim su momento Oceano de promesas por saber Oceano de promesas por saber Oceano de promesas por saber In 87 anos, we we really need to tell you that we have a new student program e dois Makedowns primeiros. Makedown sempre vai se dar a promoção do documentário. E podemos dizer-se que nós vamos dar-se três primeiros são Makedowns. Makedowns primeiros.